A nossa equipe de reportagem encontra-se no plenário da Câmara Municipal para conversar com a vereadora e presidente da comissão do Plano Diretor, Edna Martins. Edna, Plano Diretor, vocês estão visitando as regiões da cidade para discutir esse assunto tão importante. Antes de mais nada, fala pra gente o que é o Plano Diretor e a sua importância para o município. Bem, o Plano Diretor, na verdade, é uma lei, um conjunto de regras que ordena o desenvolvimento da cidade. Então, é muito importante que as pessoas compreendam para onde vai a sua região, o que está previsto para que a sua região vai receber, que equipamentos, se ela é uma área de expansão do município ou se é uma área que nós temos que preservar o meio ambiente. Tudo isso determina, no Plano Diretor, se nós vamos poder instalar em algum, naquele local, empresa ou não, ou se é uma área para a gente instalar outros tipos de serviços. Então, o Plano Diretor faz essa ponte entre o que está no solo, uma região, e aquilo que a gente vai construir em cima dele, as políticas públicas que aquela região precisa. Então, o Plano Diretor é o principal organizador do desenvolvimento da cidade para o futuro, porque é ele que permite ou não a construção de determinado equipamento social, de determinada empresa, numa região da nossa cidade. A população tem compreendido muito bem o Plano Diretor. Na última audiência que nós fizemos no Céu Midei, por exemplo, eles estão vivendo lá uma expansão do bairro com várias casas que o governo tem atendido, com Minha Casa Minha Vida, o Marcelo Barbieri tem investido bastante nessa questão da habitação, e lá, então, ampliou bastante. E o que eles estão sentindo? Eles querem ampliação também dos serviços de saúde, eles querem ampliação e melhoria da questão do transporte, porque você aumenta o número de pessoas e os serviços ficam mais precarizados. Também colocaram, por exemplo, como questão lá no Céu Midei, a necessidade de um centro de atendimento à população, que agregue banco, atendimento de serviços públicos como o DAE, CPFL, os serviços da prefeitura, um centro administrativo. É essencial a participação da população nas reuniões do Plano Diretor? É muito importante, porque aqui nós temos, já foram feitas algumas audiências com técnicos, com pessoas que contribuíram sobre o que é correto, o que não é correto fazer. Mas agora, por dois aspectos, eu acho que é importante. O primeiro é porque trata-se do destino da população, e para nós, a população que vive ali todo dia, traz problemas que muitas vezes não foram pensados pelos técnicos. A outra coisa é uma questão de cidadania. É muito importante que a população conheça que existe um Plano Diretor, saiba como funciona, saiba como ele é votado, interfira nele. Por isso que a Câmara, até dia 1º de agosto, está recebendo propostas para o Plano Diretor. Quem tiver proposta, quem quiser se apropriar do plano, conhecer, pode vir aqui à Câmara, trazer sua proposta. Também montamos uma sala do Plano Diretor aqui, que tem todos os mapas, tem a lei disponibilizada para quem quiser estudar, tem alguns alunos que orientam esse estudo. Então, nós estamos facilitando essa participação da comunidade, porque, do nosso ponto de vista, ela é muito importante. Vocês estarão em quais regiões nos próximos dias, Edna? Hoje, nós vamos estar na Vila Xavier, no Jardim América, lá no CR Rosa Ribeiro Estringhete, na Rua Jurupema. A partir das 19h e na terça-feira, nós vamos fazer a nossa audiência lá no Vale do Sol, lá no CAIC do Vale do Sol. E depois, a última audiência regional será no Teatro Municipal, que é a região central da nossa cidade.